Como é que é meus lucros da pesada estamos de volta para mais um episódio de Mad Max e neste episódio temos muita escolha em termos de missões mas eu decidi que vamos começar aqui pela missão principal em vez de fazer a missão secundária as missões secundárias temos aqui uma da Hope por exemplo depois temos uma missão secundária também do Sean Bucket e outra do novo líder que ainda não vamos lá falar com ele mas eu quero começar aqui com esta só para bem eu tenho aqui uma certa lógica na minha cabeça já tive a ver mais ou menos quais são as missões e prefiro começar aqui com esta principal vamos lá ver este man aqui à nossa frente é o homem que pronto faz a que registra e estabelece quem é que vai fazer a corridas e os tipos de corridas e se se lembra um objectivo do Max é ganhar o V8 e o reward a recompensa de ganharmos aqui a corrida é mesmo esse motor V8 por isso vamos lá tentar fazer isso nós vamos lá a um a um o 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 Você trabalhou o circuito de blood e gut por alguns anos. Se sobrevive, se torna campeã. Talvez eu possa começar a grooming você for a shota do racismo. Não há tempo, Torbone. Eu preciso ir ao racismo agora. Ok. Talvez nós possamos encontrar um lugar para um homem de seu temperamento. Sim, em volta para um favor. Um muito perigoso, possivelmente suicidado favor. Ah? Você vê? Você vê isso? Essas são luzes. Mas eles se tornam. E quando eles se tornam, eu se torno com eles. Mas... Um homem... Um homem muito desesperado... Um homem que me trouxe um novo. Você me conhece, Wastelander? Você quer novas? Eu quero novas. Eu quero novas! Sim! Eu quero muitas pessoas! Eu pedi todos! Os jogadores! Os jogadores! Os jogadores! Os jogadores! Os jogadores! Os jogadores! Mas ninguém me ajudaria! E você sabe por quê? Porque eles não tem as estes das barras. Os jogadores! Os jogadores! Entrega-me exatamente onde eles estão! You follow this And you'll get to the Underdome Bon voyage! Well, for those who didn't understand, we talked about the Outcrayer and he told us that if we were looking for new lights for the fact that he would put us automatically in the race, and that's what we're going to do And the Underdome are here in the Dunes, so we're going to have to go from the car to the car, but let's go when we're close to the Underdome Well, we're here to get to the main objective And if you remember, there are a lot of episodes ago I told you when we went to a mission that was within a line of vehicles and tunnels I told you that it was one of my two favorites And now this one here is the other Because if you can see here by this tower, if you're familiar but you don't know what it is, it's a tower The airport, yeah And this mission is exactly this It's a airport enterrado It's like the Underdune was in the airport So many awful tales about this place And I think this area here is what I remember It's like the pinnacle of this game in terms of design of areas I think this area here is simply incredible It's dominated by birdsards The Sean Bucketway, the whole way to help us not come here Because, like, when someone comes here, they don't come here They don't return, basically Yeah But let's see what they offer And, as you can see, it's much more dimension than any other place And, as you can see, it's much more dimension than any other place Focus, we're here for the mob Outro Without turning back This is one prison A radio station Result for this Como podem ver, o Shambhaka está extremamente nervoso e já está ali uma trapa à frente. Veja se evitamos estas trapas. Não que elas fizessem alguma coisa. Elas não tiram grande vida. Mas era só para não alertar os inimigos, mas parece que uma delas explodou automaticamente. Era ali uma armadilha. Bem, espero que nesta zona aqui não tenha scrap nenhum. Nesta zona aqui do carro. Porque se estiver um pouco infeliz a gente ter daqui a voltar. Olha só. Eles estão aqui? E está ali o nosso primeiro inimigo. Parece que temos aqui o nosso primeiro objectivozinho. Vamos deixar aqui o nosso carro e fechar um bucket enquanto temos de ir ali ao outro lado. Para ver se conseguimos pôr aquela ponte para baixo novamente. E como podem ver é mesmo por isso que eu gosto deste campo. Tenho vários pormenores como por exemplo este gajo aqui a fugir. Tem todo um ambiente criado e pormenorizado. Principalmente para esta missãozinha e eu gosto bastante disso. Parece que eles não atacaram nem o carro nem o Max. Ok ótimo. Estamos num episódio 20 e mesmo assim eu engano-me na porta certa para entrar no carro. Em este caso estão todos britânicos. Tem sempre o planté no lado direito. E eu não estou mais habituado a ver isso. Eu vou subir. Não tenho que escalar. Tipo... Simplesmente espalhada nestes sítios aqui gigantes. Como também é só seis. Vou assumir que é só ali em sítios em que somos obrigados a andar a pé. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. com os produtos da vida e tesouros. Ah, FG. Nós vamos mais profundo, até que nós encontramos o que nós queremos. Os inimigos e os homens, eles estão escutando por baixo como mortos mortos! Parece que esta zona aqui os buzzers dos nossos inimigos já estão interessados em proteger, já estamos a ouvir na assistência. Mas como vocês podem ver, isto é completamente gigante. Bem, parece que estamos aqui ao fim da linha e estão ali exatamente o que nós viemos de ficar. Exatamente, agora temos de sair do carro. Achei-me só ver se tem alguma coisa aqui neste canto, o que não me parece exatamente. Chame Bucket, se precisar de alguma coisa grita e foge. Bem, vamos lá ver. Bem, já está aqui bastante escuro e corpos por todo lado. Isto foi o que o man das corridas contratou estes mans, contratou entre aspas. Se calhar fez a mesma oferta que fez ao Max e eles não conseguiram passar por aqui. Estou a ouvir inimigos, mas ainda não os vejo. O problema destes buzzers é mesmo isso. Eles estão-nos a ver a nós, mas nós só os vemos quando eles estão mesmo à nossa frente. Parece que, bem, eu já estou a ouvir ali se quer por causa da outra. Estão-nos a oferecer aqui sonhas para estabelecermos a perda, mas ainda não encontramos nenhum combate. Parece que temos aqui um avião distribuído dentro do aeroporto. E é por aqui que estamos a ir. Tipo, esta missão destaca-se mesmo por ser, tipo, continua a ser igual, não é? A mecânica é a mesma. Tivemos aqui buscar alguma coisa para alguém e já viemos de volta com essa mesma coisa à pessoa para termos a nossa recompensa. Mas este jogo, em geral, a mecânica é sempre a mesma, não é? Mas ela tenta-se destacar pelo ambiente e este ambiente aqui do aeroporto é obviamente que se destaca pela sua dimensão e essas coisas. Os outros costumam ser só assim cavernas e montos de lixo e esses tipos de coisas. Mas este aqui é um aeroporto inteiro e eles fizeram um bom trabalho. A introduzir mesmo. Ai jezeu, se caiu aqui ao malade. A introduzir... Antes, não era. Se fosse só um aeroporto gigante, se calhar, era suficiente, mas eles também a introduzeram aqui, tipo... Tudo o que os Buzzards faziam fazer é isto para fazer isto deles, tipo está aqui, tem aqui estes sinais, essas coisas todas, aviões destruídos, olha e temos ali o nosso primeiro inimigo, mas mais uma vez ele foge. Pelo menos entramos de scrap, estou completamente tranquilo. Estes aqui são manequins. O inimigo está ali, ele está a dar-nos veito, basicamente é bastante óbvio a este ponto que ele está a nos atrair para uma emboscada. Mas acontece que a emboscada é exatamente para onde nós queremos ir, que é aqui este sitio. Onde é que está o gajo? É que aqui temos as luzes, como podem ver, e vai ser aqui a luta. Como podem ver, agora não temos maneira de sair por nenhum lado. E aí, cá estão os nossos inimigos. Vamos ver se não levamos nenhum dano. Não, já... Ups, quase já oi. Ok, já oi. Ih, ainda estão a entrar ainda mais inimigos. Ok, agora o que é o futuro? Ok, agora o que é o futuro? Mais inimigos ainda. Eu lembro que esta é feita até a descrição. Vamos para já. Vai ser bastante simples. Agora entrou aqui um gajo de escudo. E num sitio. Assim tão... Tão pequenino. Já vai ser difícil lidarmos com ele. Eu queria ver se roubava esta arma em este gajo. Exatamente. Agora vai ter uma das coisas muito mais fáceis. Ah, eu queria já lhe ter dado um tiro nas costas. Mas não consegui. Parece que este aqui é o último inimigo. Não, agora é para escaparmos. Não, agora é para escaparmos. Agora que a emboscada deles falhou é que eles estão mesmo... Completamente... Estão ali todos. Eles devem estar zangazitos. Já nos querem vir matar a todo custo. Bota, bota. Agora é sempre a fugir. Já podemos ver aqui um carro à frente ali no minimapa. Para ele. Já o nosso Thunderfone foi suficiente só para... Com um Uniquid. E se for assim para o resto dos cabos... Estamos completamente na voa. E como podem ver agora eles estão mesmo a passar em todo lado. Ainda bem que estamos aqui outra vez. Porque isto tem aqui uma cena de scrap no minimapa. Mas... Deve ser em cima. Não deve ser cá em baixo. Ui. Mas também agora esta zona aqui. Esta parte da missão também confirma que realmente eles estão nos a ver... Já desde o início que eles estão aqui. Cada um deles já está aqui. Nesta zona do início. Onde a gente passou. Agora aqui o dele também. Já neste início. Já nos estavam a ver há muito tempo e decidiram não atacar. Estes tem armadura também. Para isso posso só usar o Orpão. Deixando-me o Bucket. Só de apressar. Se faz favor. Ok. Obrigado. Já está aqui outra aqui à frente. E eu também não tenho armadura. Por isso podemos só retirar as rodas. Já estamos aqui pertíssimo da saída. Ah. Estava aqui a passar pela elice perfeita sem bater em nada. Mas... Bati ali que continua. E conseguimos sair. E agora também podemos dar face de trabalho para aqui. Bem. Vamos ter que o Outcryr. E já pôr. Já estamos de volta aqui na Gastown. Vamos entregar as luzes. Vamos ver se ele... Está satisfeito com estas. Vamos ver vocês! Vamos ver. Ah, isso pode funcionar. Ah, ele vai ter um acidente. E presto, um novo concurso! O que é a sua mão, garoto? Uma coisa mais importante. Você precisa de um parceiro. Alguém se derrubou para a luta de gás. Não tem muito mais para escolher. Eu vou correr. E temos mais missões secundárias. E a próxima missão principal é irmos buscar um parceiro para correr connosco. Bem, deixem-me ver o tempo do vídeo e já decido o que é que vamos fazer a seguir. Ok. Acho que ainda temos tempo para fazer aqui esta missão da Hope. Onde está a criança? Ela não está aqui. Não fale com ela de novo. Por favor. Você encontrou o rio? Eu encontrei problemas. As coisas estavam lá, como você disse. Por que me disseram? É só... Onde eu sou, você confia a sua corpita em pessoas. E onde é isso? Eu comecei do sul sul, com os rios. Acabou em Gastown. Acabou a propriedade de Dr. D. Quando a época veio. Aí a guerra da terra foi sobre nós. Depois de muitos batalos, Dr. D. Hordes foram bestadas. Sua tribo escutada. Muitas mortas. Os líderes foram todos mortos. O resto de um deles deles ainda está buriedado lá. So? Buried com ele são todos os seus mortos. Inclusive o seu machineiro. Eu vou mostrar para você onde o tombou está. Do with us o que você vai. Como eu disse, eu tenho um sentimento sobre você. E eu estava só sendo usado não sendo cagado. Mas ainda é melhor do que o tombou. Conte-lhe a Hope mais uma vez a Dr. D. Uma missão para ir buscar coisas que já foram destruídas em que ela participou. Neste caso em específico, ela disse-nos que o proprietário dela antigo foi derrotado pelo Scrutus, pelo violão principal, mas que algum tesouro ainda existe. e a missão dela é muito aqui em baixo. Aqui. E é para lá que vamos. Vamos lá chegar. Acorde para lá. Parece que estamos a chegar aqui à localização que a Hope nos deu. E é aqui no meio do nada, no território do Cotecás. E estão aqui inimigos à localização. E eles não me vão deixar em baixo, por isso vou ter que os matar. Infelizmente. Não é que eu os quisesse matar, mas não é. Parece que vai ser de certo. Bem. Agora... Parece que aqui é uma caverna por explorar. E penso que a Hope nos falou que este sítio tinha aqui outra Warwick ou algo parecido com isso. Ok. Exatamente. Não é uma Warwick, mas é tipo o carro de preferência do líder onde ela estava antes. Para mim não parece nada de mais. Parece que o carro está sem gasolina, mas ainda bem. Graças a Deus, não é? É por isso que o Max reza todos os dias antes de dormir. É para aparecer gasolina exatamente quando eu preciso. Ah, e o carro tem aqui uma Shopper em cima. Mas acho que esta missão é bastante curtinha. É só mesmo para pegar no carro e alzar. E por isso é que eu a fiz neste episódio também. Já é até fixe, já é até... À frente é tipo um carro igual aos outros. Parece tipo um Mustangzitos antigo, mas atrás está engraçadito aqui com... com a Shopper e com o Esqueleto. Será que ele vai cair agora? Vou atirar ali com a testa? Não. Vamos ver se conseguimos tirar isto daqui. Ok, o Esqueletinho lá está. A única hora é com o nosso amigo que cai. Parece que aqui é para sair. Siga! E agora vamos deixar o carrito aqui no Stronghold do Gutcash. Vamos ver se ele até anda fixe. Para já parece que o nosso carro é muito mais rápido. já chegamos aqui ao Stronghold do Gutcash e ele despece-me aqui com este carrito novo. Espero que tenham gostado desse episódio. Foram duas missões seguidinhas e uma das minhas favoritas que é ali no aeroporto. No próximo episódio eu acho que vamos fazer também mais duas missões, mas ainda não tenho bem a certeza. Mas vá, isso depois fica para o próximo. Espero que tenham gostado e beijo-vos no próximo episódio. Até logo!